Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui, no programa 180 Graus, o ponto da virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Ela conheceu a realidade de uma infância muito pobre. Mas na juventude, Jaqueline Alves Falheiro experimentou uma ascensão profissional muito rápida e, de repente, ela tinha tudo o que sempre quis e muito mais. Só não tinha felicidade. Mas e daí? Afinal de contas, ela tinha um bom salário, carro, férias, viagens, amigos, faculdade. Só era triste. E tinha também aquele vazio que não saía nunca. Mas, finalmente, ela se rendeu para a graça maravilhosa de Cristo e está aqui hoje para nos contar da sua virada de 180 graus. Jaqueline, que prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada, viu? Obrigada a você pelo convite. Fico muito feliz de poder compartilhar. Que legal. O que significou, Jaque, para você ter tido uma infância pobre? Eu tenho muita lembrança da minha infância. Significou aprendizado. Foi muito difícil. Meu pai nunca trabalhou. E minha mãe sempre saía para trabalhar. Minha mãe, ela casou com 19 anos. Porque ficou grávida de mim. E logo ela teve meus irmãos também em seguida. Então, nós éramos entre três crianças muito pequenas em casa. E minha mãe saía para trabalhar. E meu pai, não. Então, isso foi uma fase muito difícil. E quando ela não podia trabalhar, a gente ficava em casa. E aí, eu lembro, assim, que meu vô, pai do meu pai, deixava lá sempre um pãozinho, um bolinho de carne moída e um leite. E a gente passava aquele dia, o próximo dia. E eu tenho muita memória dessa infância, apesar de ter sido só até os quatro anos. E a casa era sempre, assim, um cômodo só, onde era a cozinha, o banheiro dos quartos, o banheiro para fora. Era uma infância bem difícil. Você, como criança, no meio desse contexto, você tinha consciência dessa dificuldade? Eu não tinha consciência dessa dificuldade, mas eu amadureci muito cedo por causa disso, né? Eu sempre, eu assumi essa coisa de ser a irmã mais velha. Eu era mais velha dos três, então eu assumi essa coisa com meus irmãos. E eu sabia que essa realidade poderia mudar depois que minha mãe e meu pai se separaram, né? Quando eu tinha quatro anos e a gente passou a morar com a minha avó. E a minha avó mostrou, me ensinou a ler, me ensinou a brincar, né? Foi muito importante, minha avó. Você teve situações de você querer alguma coisa e não poder por causa da situação de pobreza? Teve, eu não tinha boneca. Aí, eu tinha boneca imaginária. Então, eu lembro até que eu dava banho numa bacinha de inox, sabe? Que minha mãe tinha. Eu dava banho na boneca imaginária e eu não tinha boneca. Depois de muito tempo que eu fui ter uma boneca. E eu não gostava da boneca, eu gostava da minha boneca imaginária. Da amiga imaginária. Olha que curioso. Mas o que é interessante nesse mundo infantil é que ele resolve as coisas fácil, né? Você vê que coisa. Qualquer coisa se transforma em brinquedo. Até imagino o céu, né? É verdade. E quando você passou a chegar ali naquela fase de adolescência, de juventude, qual era um ideal de vida pra você? O que você queria pro seu futuro? Quando eu era criança, adolescente, eu sempre fui da igreja, Adventista. Então, como eu amadureci muito cedo, muito precoce, então, aos 13 anos eu já liderava os jovens da minha comunidade, sabe? Eu era muito, assim, participativa na igreja, que eu sempre cantei. Então, eu sempre fui muito líder, né? Na juventude, na adolescência. Teve a fase do ensino médio, que você fica um pouco com a autoestima mais baixa, mas mesmo assim, eu gravei CD aos 13 anos. Então, eu sempre tive uma vida muito ativa, muito pra frente, muito fora do que era a realidade da minha família. Eu morava com a minha avó, com as minhas tias, a casa sempre cheia de gente e minha mãe sempre trabalhando, sempre trabalhando. Olha só. E aí, quando você pensava no futuro, o que você sonhava? Porque eu ia trabalhar muito, eu ia fazer faculdade, ia trabalhar, ia ter uma carreira, ia enriquecer, ia crescer, era essa a vida ideal que eu imaginava. Entendi. Bom, em busca desse ideal que você tinha, o que acabou acontecendo? Que portas que foram se abrindo pra você? Eu tive minha mãe muito presente pra ela dizer, se você quer, corre atrás das suas coisas. E por isso eu tinha que estudar numa faculdade pública, porque ela não teria como pagar. E eu estudei muito, passei na FATEC, que era a Faculdade de Tecnologia lá. E estudei na faculdade sem pagar e logo comecei a trabalhar. Aí, trabalhei numa empresa multinacional espanhola, uma empresa muito grande na época. E entrei logo aos 18 anos prestando serviço pra essa empresa. Mas durou só três meses essa prestação de serviço e eu logo entrei na empresa. Onde minha mãe também trabalhava lá, né? E aí a gente... E eu fui crescendo lá, conhecendo muita gente, foi passando de cargos e cargos e cargos. Quando eu tinha 19 pra 20 anos, eu já era analista de projetos. Foi uma ascensão rápida. Era super nova, era assim, era o ideal da menina prodígio que saiu da pobreza e agora tem 20 anos e já tem. Já tinha meu carro, já tinha viajado. Então, era a vida ideal. Um sonho se realizando, né? É. Você acabou de dizer que você também teve uma base religiosa, uma educação religiosa, né? Sempre presente na igreja. E nessa fase, como ficou essa sua questão do envolvimento com a igreja? Com o envolvimento com a empresa, tinha muitos eventos na empresa. Era muita festa. Eu era convidada pra muitos lugares que eu nunca tinha vivido. Eu continuava indo pra igreja todos os sábados, né? Mas, às vezes, eu tava na sexta-feira à noite numa festa da empresa até a hora de ir pra igreja. Foi. Então, isso foi abrindo um pouco. Esse mundo foi abrindo, né? A faculdade também abriu. Porque eu nunca tinha relacionamentos que não fossem da minha religião. Todos os meus amigos eram da mesma religião, desde criança. Quando eu fui pra faculdade, eu percebi. Ah, existem pessoas, outras pessoas no mundo. E elas também são legais, entendeu? Porque aquela ideia de que, ah, não faz, não tem amigos no mundo, né? Que eu tinha muito lá em casa, porque todo mundo era adventista. Mas eu descobri, fui descobrindo essas coisas. E era... Agora, interessante isso, porque, pelo que dá a entender, parece que a sua educação foi muito vejeada, muito bem doutrinada, né? Você tava muito envolvida ali com a questão religiosa. E quando começaram a aparecer essas outras opções de mundo, não vinha um bloqueio, assim, na sua mente, do tipo, acho que isso daqui não é legal pra mim, eu acho que eu não tô adequada aqui nesse lugar. Você não se censurava? No começo, Crer, porque, assim, eu sempre fui muito ativa. Mas eu não lia a Bíblia. Não orava. Não passava tempo de qualidade com Deus. Orava na igreja. Orava. Todo mundo tinha aquela impressão, ah, a moça vai cantar, canta tão lindo. E cantava mesmo em um monte de lugar. Mas não tinha intimidade. Não tinha nenhuma intimidade com Deus. Acho que eu nem conhecia quem ele era. Eu acho tão significativo esse tipo de conversa, esse tipo de testemunho. Porque ele é real, ele é vivo, ele é comum, ele tá em todo lugar. A gente vive, né, esse duelo. É uma força puxando pra um lado, outra força puxando pro outro. E pelo que você vai me dizendo, você vai cedendo aos pouquinhos, né? Vai abrindo uma concessão aqui e tal. Você tenta se adequar. Foi o que aconteceu comigo. Aí tinha o happy hour da empresa. Ah, vou pro happy hour. Na primeira, na segunda vez. Ah, eu não participo disso que vocês comem e bebem. E aí você é o diferente. E aí você vê que, ah, vou tentar. Quem sabe? Só pra ficar igual a eles. É só um pouquinho, né? Pra ficar igual a eles. E aí a gente vai se deixando levar. E o que você achava muito legal? O que eu achava muito legal? Desse contexto paralelo. Eu achava muito legal o tempo que se passava conversando, né? Então eu gostava muito de, ah, vamos sentar depois do expediente, num bar e passar tempo conversando. Então, e era sempre na sexta-feira, né? E aí eu ia sempre, sempre passava tempo com eles. Clássico isso, né? Clássico. Quando você parava pra colocar a sua vida numa balança, apesar de você, né, já ter um carro, imagina, você ter seu próprio carro, né? E viagens, pra onde você viajou? Ah, eu fui de férias pra Nova York. Olha! Fui de férias pra Disney. Olha! Era pra... Nossa, fora da minha realidade de quem não tinha uma boneca e passar, pagar suas férias na Disney. Isso! Imagina! Olha só! Pois é! Apesar de todo esse encanto que você vivia, tinha aquele momento, assim, que você botava a cabeça no travesseiro e sabe aquele momento de introspecção, de reflexão na vida, assim? O que que saía? Qual que era o supra-sumo desses momentos? Ah, saía que eu vivia uma... Eu era uma impostora. Saía que eu era uma hipócrita, porque eu ia estar lá na igreja cantando no próximo sábado, mas a minha vida não era aquela. Eu sentia isso, que eu não vou ser uma impostora. Sentia uma acusação, de verdade. E eu vi uma tristeza, né? Uma tristeza absurda, porque nos momentos alegres que a gente vive com os amigos novos, com essa novidade toda, com o glamour do mundo corporativo, você não pensa. Mas quando eu cheguei em casa, e uma coisa que eu lembro sempre, que meu avô estava sempre de madrugada lendo, estudando a Bíblia, é assim, a gente tem essa herança dele. E toda vez que eu chegava, ele estava lá, orando, lendo, e eu sentia o vazio, realmente. É emocionante, né? A gente lembrar dessas formas e, de certa forma, olhando para trás hoje, a gente não pode deixar de ver o cuidado de Deus, né? É verdade. Que continua insistindo, né? Nem que fosse por aquele testemunho indireto ali do seu avô. Indireto, porque ele nunca me cobrou. É isso que eu ia dizer aqui agora. Talvez ele nunca tivesse chegado para você e falado, e aí, de onde você está vindo? O que você está fazendo e tal? As pessoas tinham consciência dessa vida paralela sua? Imagina. Não, não tinham. Eles vão até se assustar quando assistirem, porque a minha mãe talvez tivesse consciência, mas acho que ele diz que ela sempre orou por nós, né? Por mim e pelos meus irmãos. Pessoalmente, o que você destacaria como tendo sido o ponto máximo dessa dualidade? Dessa vida dividida, um momento que foi o pior? Teve um momento muito pior. Eu vivia muitos relacionamentos rápidos, sabe? E aí eu me via, assim, sem valor nenhum. Não tinha valor nenhum. Ninguém me valorizava. Eu era, assim, não tinha valor para ninguém, nem respeito por mim mesma, sabe? Eu queria continuar crescendo na empresa que eu trabalhava, Então, eu fazia contatos com muitas pessoas. Ah, então vamos sair, vamos se divertir para viver aqueles momentos. Então, não tinha valor. Eu me vendia por qualquer coisa, porque eu precisava de resultados para a empresa, porque eu precisava levar negócios. Então... Olha, se você pegasse uma fotografia de um momento desse, né? De desvalorização, de tristeza, de reflexão e tal. Num momento desse, o que te impediria, naquele momento, de você falar, quer saber, eu não quero mais esse mundo e se entregar 100% para Jesus? O que te amarrava? Eu me amarrava que eu tinha, que eu conseguia pagar e ter as coisas que eu nunca tive. Eu tinha as coisas que eu queria, eu tinha um salário bom, eu tinha o carro que eu queria, eu tinha a vida que eu queria. Então, isso tudo era muito glamuroso, né? Agora, Jac, se você está pintando esse quadro para a gente, e realmente era difícil mesmo, o que foi que aconteceu na sua vida que deu um ponto da virada e você se encontrou com a pessoa de Jesus Cristo? Eu sofri um acidente de carro, bem sério, minha irmã estava dentro do carro e outros amigos também. Esse foi um ponto, né? Mas depois do acidente, eu continuei igual. Só que nunca mais foi do mesmo jeito, sempre fiquei incomodada. Nunca mais me conformei depois do acidente. E depois disso, teve um tempo, depois de um ano desse acidente, eu orei para Deus e pedi para que Ele me mostrasse que a gente podia conversar. Aí eu fui numa livraria, eu sempre gostei muito de ler, e comprei um livro do Max Lucado, que se chama Quebrando a Rotina. E esse livro, ele basicamente diz que os nossos dons são dicas de Deus para mostrar o que Deus quer de futuro para a gente, né? E meu dom era cantar, meu dom era falar, meu dom era ensinar, e eu era analista de projeto, não tinha nada a ver. E aí eu fiquei muito incomodada, eu chorava sempre lendo aquele livro, e foi mudando. Aí o Espírito Santo foi trabalhando, mesmo, sim, fortemente dessa vez. Olha só. E o meu testemunho do acidente do carro, as pessoas falavam muito dele. Nossa, Deus salvou a sua vida. E foi mesmo. Mas eu não tinha sentido ainda. Eu senti quando eu li aquele livro, e no final do livro era Natal. E eu orei para Deus e falei, Deus, eu quero um presente de Natal. Me traz um presente de Natal que vai resolver a minha vida. Olha. E aí aconteceu. Mas você tinha um emprego, você dependia desse emprego para se sustentar, para manter o seu estilo de vida. O que foi que Deus fez que abriu as portas para você? Aí, quando foi no Natal, chegou o meu primo, que é pastor, e levou um amigo pastor. E por um acaso ele era solteiro. Eu falei, Deus, será que é isso? E não, a gente é muito amigo hoje, não foi nada disso. Mas ele me falou, Jaque, por que você não vai para o NASP? Mas eu já tinha faculdade, já tinha emprego. E assim, eu achava que eu não tinha mais idade. Eu já estava com 23 anos. Ai, não. Não. Imagina, eu estou muito velha. Eu estou muito velha. E era essa a ideia, sabe? Olha. E aí eu falei, não, mas eu estou muito velha. E aí ele falou para mim, não, Jaque, vai para o NASP, a gente dá um jeito. E ligou aqui no NASP para resolver as coisas para mim. Olha. E aí eu fui viajar de Ano Novo, para o lugar que a gente ia sempre com os amigos. Mas aí os amigos da igreja já estavam bem diferentes. E aí quando eu voltei no Ano Novo, ele estava em casa ainda. E aí ele resolveu, assim, as coisas, conseguiu um desconto para eu vir. E aí eu falei, tá bom. E aí voltei para trabalhar, né? E no caminho do trabalho, eu tinha conversado muito com Deus naquela noite anterior. Eu escrevia minhas orações, né? E aí eu tinha escrito muitas coisas. E aí no caminho para o trabalho, eu estava com a minha mãe e minha mãe falou, por que você não vai para o NASP? E aí mais uma pessoa falando para eu ir para o NASP. E eu achei estranho, porque minha mãe sabia que minha vida estava feita, né? Sim. Estava tudo certo. Daí eu orei para Deus e falei, Deus, eu só vou para o NASP se eu for demitida. E eu sabia que aquele ano eu ia ser promovida. Mas olha o que você está pedindo para Deus. Você tinha certeza que ia ser promovida e coloca uma condição de que você deveria ser demitida. E aí foi o que aconteceu. Eu cheguei, falei com o meu chefe. Falei, você conhece as faculdades adventistas? Ele, sim. Muito boas, por sinal. Eu falei, então, me surgiu a oportunidade de estudar lá. E eu queria ir. Olha. E aí ele falou, já que eu sempre percebi que você é diferente. Olha. Mesmo que ele... Ele sempre estava nos happy hours, nos momentos com o pessoal da empresa. Mas ele falou, eu sempre percebi que você é diferente. E tudo que tiver na minha mão, eu vou fazer para te ajudar. Aí era terça-feira isso. Aí quando foi na quinta-feira, eu cheguei para trabalhar e ele me demitiu. Só que a demissão foi ótima, porque aí eu ia ter dinheiro para vir, para pagar as coisas que tinha para pagar. Gente, gente, mas você nunca imaginava que uma situação dessa fosse acontecer? Que você fosse ser demitida enquanto estava para ser promovida? Eu falo que o NASP foi os três anos do deserto que eu passei para mudar meu coração. Porque eu estava muito contaminada, né? Daí eu cheguei aqui, eu tinha dinheiro para pagar o primeiro ano. O segundo e o terceiro. E agora? E aí foi todo o processo de tentar uma bolsa e tentar vender livros para poder pagar. Tantas coisas, quem tinha tudo na mão. E quando chegou ao fim do primeiro ano, eu tive uma proposta para trabalhar em uma empresa de um amigo que me conhecia. E ao mesmo tempo que eu tive que subir para o NASP e ficar das oito da manhã até as duas da tarde na fila da bolsa para conseguir falar com o diretor. Então, tudo isso foi me moldando. E eu fiquei bolsista integral, não pagando nada, trabalhando bastante no colégio até me formar. E fiz o quê? Fiz letras. Fiz letras. Olha como são as coisas, né? Fiz letras. Deixou uma multinacional, fez uma faculdade de letras. Agora, nessa fase, se você pudesse destacar obstáculos, né? Você setou meio de passagem aí a questão dos hábitos que você tinha antes. Que obstáculos que você teve que vencer para realmente se desvincular daquela vida passada que você tinha? Eu tive que destruir muitas crenças. A primeira é de que a família não é totalmente mais importante, que trabalhar é o mais importante. E isso eu tinha muito forte, mas aqui, assim, no NASP, eu encontrei que os amigos são muito importantes, que a família é muito importante. Então, muitas crenças eu tive que destruir. A falta de dinheiro também foi difícil. Teve uma época de eu vender brigadeiro na faculdade, né? Nossa, para quem pagava férias para a Disney, né? Vender brigadeiro para poder ter o dinheiro no final do mês para compras básicas, né? As mesmas roupas de quando eu cheguei até me formar, foram as mesmas sempre. Então, era coisa que eu fazia toda semana, eu comprava uma roupa nova. Eu precisava sair depois do trabalho, eu ia lá pegar uma camisa. E aqui, não, né? Fiquei três anos com as mesmas coisas. Olha só. Jaque, por que você me diz que isso valeu a pena? Se você tinha tudo o que você queria, se você tinha uma promoção te esperando, né? Por que agora? Chega a ser até humilhante, né? Fala, poxa, chegar onde eu cheguei, né? Ter uma perspectiva de futuro como a que eu tinha, né? Passou em algum momento pela sua cabeça? Puxa, será que eu estou fazendo a coisa certa? Sabe que não? Quando eu vim, foi tanta paz, tanta paz, nada troca a minha paz. Nada, não tem nada que pague a paz. E o relacionamento com Deus que a gente encontra aqui, tinha cultos o tempo todo. E eu participava dos cultos. Mas tanta gente que pensa, que fala de Deus, que vive com Deus, eu fui contagiada por essas pessoas. Encontrei amigos de verdade, que é os amigos que eu tenho hoje, depois de ter me formado há tanto tempo. Os mesmos amigos que estão ali na dificuldade do que precisa. Então, tudo isso fez muita diferença. Que não tem nenhum sentido, eu trocaria de novo. E se eu soubesse, eu nunca tinha ido trabalhar, tinha vindo antes, sabe? Olha, olha. Eu não troco. Jaque, você nasceu em um berço adventista. Nasci. Em nenhum momento você se disse fora da igreja, certo? Certo. Que diferença existe entre aquela religião que você tinha na infância, na adolescência, para essa prática religiosa que você tem hoje? Total. Porque a igreja que eu era, era uma igreja muito legalista, até hoje, assim. E eu descobri a graça, que me aceita, que me perdoa e que me permite viver diferente. Então, eu não tinha a base da graça. Eu tinha que fazer alguma coisa para merecer. Eu tinha que ir na igreja, eu tenho que ser a melhor, eu tenho que ir cantar. Eu achava que isso pagaria as coisas que eu estava fazendo errada. Mas não, aqui eu encontrei a graça depois desse tempo, depois dessa virada. Eu encontrei Jesus. Para a gente encerrar, Jaque, hoje quando você olha para trás na sua vida, com que palavras que você descreve o que Deus fez? Deus fez um milagre na minha vida e Ele mostrou o amor dEle, muito grande, que pode me resgatar, mesmo quando eu mesmo penso que é tarde, né? Amém. É uma mensagem que a gente precisa aprender, né? É. Que lindo. Vamos lá, então, para o nosso momento aqui das perguntas? Vamos. Deus é o meu pai. E o tempo? O tempo é precioso, mas ensina muito. Sucesso? Sucesso é a felicidade com Deus. E a felicidade? A felicidade é conhecer a graça de verdade. E o dinheiro? Dinheiro é confortável, mas não é tudo. Educação? Educação é muito importante para formar pessoas que transformem a vida de outras. Perdão? Perdão. Perdão é divino. Um sentimento constante. Paz. Futuro? Futuro é onde Deus mandar. E uma música? Uma música? Precioso é o tempo. Um perigo. Perigo de esquecer. Uma grande necessidade. Deus todos os dias. Um privilégio. Privilégio poder estar vivendo o sonho do NASP, vivendo a vida que Deus planejou para a gente. Um medo. Um medo de não ter minha família inteira no céu. Casamento? Plano divino. A grande lição da sua história? A grande lição é que Deus pode mais do que a gente imagina e que os planos são dele, não nossos. E o seu abraço especial de hoje vai para quem? Para minha irmã. Fernanda. Que é a Fernanda. Por que você manda esse abraço para a Fernanda? Que eu acredito que Deus pode fazer na vida dela muito mais do que fez na minha. E um versículo da Bíblia que te acompanha? Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ai, que lindo. Você gostou tanto dele. Olha, e é justamente o resumo da sua história, né? Quando a gente descobre o que significa descansar nas mãos de Deus, Ele cuida da nossa vida, Ele cuida do resto e olha como cuidou de você. É verdade. Querida, muito obrigada. Gostei tanto de conversar com você. Que Deus continue abençoando você, o Rodrigo, agora com o bebezinho também. Que Deus abençoe vocês. Obrigada. Muito obrigada. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada de hoje, feliz por essa história tão linda. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido hoje. Um grande abraço para você e até a próxima semana. E a próxima semana. E a próxima semana. E a próxima semana. E aí